Música Condição Bispo de Ocese Maliana e a Fazer Recuperação Alcibispo Dom Vesílio do Carmo da Silva Estebe-Ratetem, Bispo de Ocese Maliana na condição atual da UDIAC, também muda uma sala intensiva care unit com a sala de informação especial do VIP e o Hospital Nacional Guido Valadares. V.I.P. de Ocese Maliana e a Fazer Recuperação. Tereza, a Tereza, a Tereza é a Ucrã e a Tereza é o Bispo Dom Norberto, a tomar uma grande graça e a Tereza é a recuperação da saúde. Música Bispo de Ocese Maliana, Dom Norberto do Amaral, a Hú Baixa e Hospital Nacional Guido Valadares, e a Domingo Louron Lourou Resin Ritucalan, e a sala Aissiu Tamba Ataca Tensão. Fátima Pereira, Elugayo, Siamen.